Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Um jogador de 21 anos morreu. Anderson Costa, conhecido como Costinha, morreu depois de passar mal durante uma partida de futebol. O caso foi registrado como morte, a esclarecer e será investigado pela polícia civil de Nioac. Nós lamentamos o falecimento de Anderson Costa. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar boas notícias da atriz e humorista Cláudia Rodrigues. Após ser internada para fazer exames após passar mal no dia 18 de janeiro. Foi confirmada uma boa notícia, segundo informações da colunista Fábio Oliveira. Cláudia Rodrigues, que possui esclerose múltipla, já recebeu auto-hospitalar e se recupera em sua residência. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a atriz e humorista Cláudia Rodrigues. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.